Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Joguei Dragon Ball Z em homenagem ao Akira Toriyama. Lá do canal do Jazz Ghost, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Esse vídeo foi me pedido aqui por algumas pessoas e eu vi também algumas pessoas na live me falando desse vídeo aqui e me pediram pra assistir desse vídeo, né, do Jazz Ghost dele jogando. Eu não sei qual é a versão que ele está jogando de Dragon Ball. Não sei se vai ser o Budokai Tenkaichi 3, se vai ser o novo, não importa. De qualquer forma, eu estarei vendo essa homenagem dele aqui em forma de jogo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Com certeza! Por isso eu peço, por favor, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Com jeitos, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Mariana Akira Toriyama foi e sempre será um dos criadores de mangá mais famosos e influentes de todos os tempos. Com certeza! O que ele tinha por suas criações ficarão eternamente guardadas nos corações de milhões de fãs. Infelizmente, no dia 1º de março de 2024, ele veio a falecer. Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena, mas singela homenagem pra esse homem que trouxe tantas emoções diferentes na forma de entretenimento. Legal. Do fundo do meu coração. Muito obrigado por tudo. Memória de Aquila Toriyama. Muito bom. Atenção, nobres guerreiros. Já pensou em se juntar à Patrulha do Tempo? Como Patrulheiro do Tempo, você vai prevenir que a história seja alterada. Que jogo é esse? Nosso dever é proteger as memórias de todos e a corrigir a história do jeito que ela deve ser. Mas precisamos da sua ajuda. O único requerimento é ter confiança em suas habilidades. E é claro, um desejo forte de proteger a história. Esse daí eu não conheço não. Temos uma escola pra aprimorar as suas habilidades e uma loja de itens abastecida. Que legal, hein? Por que não usaram a sua força pra ajudar numa grande causa? Maneiro. Estamos sempre em busca de guerreiros poderosos. Eu decidi jogar o Dragon Ball Xenoverse 2. Ah, o Xenoverse. Um específico específico. É porque nele eu posso criar o meu próprio Sayajin, que vai se intrometer nas principais histórias que a gente já conhece do Dragon Ball. Imagina que louco, esse jagunço aqui, metendo uma surra bendada no Frieza. Na verdade, eu também posso escolher em ser um terráqueo, o Nameko Zeidin, que é a raça do Piccolo, personagem da raça do Frieza e até mesmo criar um personagem da raça do Majin. Que legal, maneiro. Eu também ia querer. E sim, é óbvio que eu estou me segurando muito pra não criar um Sayajin calvo. Vai me falar que você perguntou como que seria o Napa versão Super Sayajin. Eu mexia um bocado no personagem e esse foi o máximo que eu consegui me recriar na versão do Majin. Eu até consegui fazer a minha cara de abobado. E agora, pra gente terminar o nosso Sayajin, preciso criar o nome do meu personagem. Muito provavelmente eu não conseguiria fazer um parecido comigo. Sei lá, não parece que tenha ali um cabelo parecido com o meu. Muito provável, não tem. E, sei lá, a cor, não sei se tem como mexer, mas enfim. ... personagem do Dragon Ball Z. Mas qual poderia ser um nome com Super Sayajin extremamente querido e poderoso? Gegosan. Gegosan. ... para uma academia de patrulheiros do tempo. Maneiro, maneiro. Parece que a função dos patrulheiros do tempo é garantir que a história do Dragon Ball Z permaneça intacta, sem ser alterada por ninguém. Mas sei lá, parece que tem um pergaminho do Tinhoso. ... que tá tentando mudar as histórias que rolaram no Dragon Ball Z. Ih, rapaz. ... se a gente puder alterar algumas coisas que aconteceram durante a história do anime, dá pra fazer umas paradas muito da hora, tá bom, pai? Pô, mas eu sou obrigado a usar essa roupinha genérica do caramba aqui. Aqui na frente tem uma lojinha de roupa, ó. Ah, merda. Olha a roupa do Goku aqui. Pô, quero usar a roupa do Goku. Ô, robozinho, você não faz a roupa do Goku por dezão, não? Deixa pra lá, parece que a loja ainda tá fechada. Sucata, velho, do caramba. Tomara que desmonte tanta ferrugem também. Tá, parece que o Jegosan foi chamado pra poder participar de uma missão especial. Mas pra isso, eu preciso encontrar aquele véio do mesmo Kaioshin. Tá, tá. Eu andei perguntando pra rapaziada da cidade, e parece que se eu soubesse escadaria extremamente gigantesca, vou finalmente chegar no lugar onde é que tá o véio Kaioshin. E aí, ô? Engraçado, parece que a forma que o Jeg aí fala... Vocês que chamam ele assim, tá? Eu só tô repitindo o que você tá falando. Mas parece que a forma que ele fala, parece que ele tá bêbado, sei lá. Vou chamar o cara que tá aqui, Kaioshin. Vou falar com esse cara que... Tipo assim, tá ligado? É, Kaioshin. Podia tá lá embaixo todo mundo, não, ô Lazarento? Você atrasou muito? Onde esteve esse tempo todo? Subi nos 300 degraus dessa escada. Hum, você tá dizendo que a culpa foi minha? Basicamente, sim. Por quê? Você não para de culpar os outros por suas derrotas. Olha, que velho Lazarento. Escolhe aqui. Escolheram você para uma missão muito especial. Essa é uma grande honra. Você será o segundo membro de elite a fazer isso. Seu trabalho é viajar ao passado, onde alterações foram feitas na história para corrigir possíveis erros. Interessante. Seram as peras que sofreram alterações e faço o possível para corrigir os erros cometidos. Maneiro. Agora você pode ir. Então simbora, rapaziada. Primeira missão com um grande Saiyajin. Vamos lá. Com o momento da história de Dragon Ball Z, a gente vai primeiro. Ah, já sei. A partícula da batalha. Goku e Piccolo versus Raditz. Caraca, maneiro, maneiro. Você vai de base, meu parceiro. Nossa, tô metendo a porrada no Gokuzinho, filho. Ele apanhou muito. Agora vai morrer. Ok, o Piccolo não vai deixar. O quê? O caraca. Não tem a saura preta em volta dele, não. Ah, é o pergaminho que eu falei para vocês. Eita. Matou o Piccolo. Regaçou o Piccolo, filho. Mas outro Saiyajin está aparecendo. Não é ele mesmo. Jérgomon. O tapado não sabe o ar. Então parece que o Raditz foi bufado. Isso não deveria ter acontecido na linha original do tempo. Foi alterada. Porque se continuar desse jeito, o Raditz ia matar o Goku e ia ficar vivo. Caraca, maneiro, maneiro. Não pode deixar isso acontecer, não. Goku vai morrer, meu. Você vai junto, Lazareno. Olha que da hora, galera. Tô enfrentando o Raditz com o Goku. Cadê o Piccolo, aquele preguiçoso? Morreu. Vai ter o Raditz também, caramba. Deve ter morrido ou deve estar desmaiado. Mano, filho. Sou cabuloso, meu parceiro. Caraca, maneiro, maneiro. Saiyajin gel é sinistro. Tô meio longe da batalha, né? Posso chegar mais perto também. Toma, 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 Raditz. Sei lá, gato, você trouxa. Olha o combo que gostoso. Bora, Goku. Vamos bater nesse lazarento aqui, filho. Vamos moer na porrada. Toma. A vida do Raditz já baixou pela metade. Ia só continuar socando, filho. Mas socando. Não pode começar a bater você também. Só um soquinho já era, né? Ou não, sei lá. Nossa senhora. Olha o Piccolo. Raditz tá fraco demais. Tá doido? Olha. Ué, não tá nem fazendo nada, mané. Vamos transformar essa vértebra em farofa pra churrasco. Toma, toma. Toma. Eita. Nossa. Eita, caraca, maneiro, mané. Saiu girando igual o Beyblade. Só um pedinho de ego, galera. Só um pedinho de ego. Toma. Derrotamos Raditz. Ah, agora sim. Tá vendo, ó? A linha do tempo vai voltar ao normal. Onde o Goku pega o Raditz por trás. Não entendo errado, moleque de cinco anos de idade. E aí o Piccolo vai lá e arregaça os dois. E aí. Levando ambos a óbito. E essa é a história original. Bravo. A gente conhece o Dragon Ball. E a linha do tempo voltou ao normal. É isso aí. Foi pro saco? Foi pro saco também. Bravo. E o Piccolo sai vivo. Pra treinar o Gohan. Aquele moleque chorão do caramba. Maneiro, cara. Ó. E... 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 Rapaz. Nada mal. Nada mal. Maneiro. Imagina. Continue treinando. Só os mais fortes são capazes de corrigir a história. Maluco do céu. Olha pra... Caraca. Maneiro, mané. Maneiro, mané. André. Vou ter pesado com esse bicho a partir. Pô, esse Shenlong aí tá parecendo aquele Shenlong lá do... É... Sei lá, mano. Acho que é do... Do super. Mas aquele super Shenlong, tá ligado? Nem da Mikuzei. Mas é aquele tipo... Gigantesco mesmo. Sei lá. Esse daí tá muito grande Shenlong aí. Não que o Shenlong ele não seja grande, tá ligado? Mas sei lá. Me lembrou um pouco o outro, na verdade. Mas enfim. Pode ser que seja o que a gente conhece. Mas tá um pouquinho diferente. Vou voltar. Sei lá. Porque ele tá todo azul também, né? Enfim. Mas como vocês acabaram de ver... O poderoso Jego-san... Já construiu uma chuva no Hadith. Só que lembra que eu falei pra vocês que ele tá numa academia? Então... Parece que o Pop, coitado, vai ter que estudar agora. E... Bem do Dragon Ball Z eu vou ter que estudar? Então só pode ter sido a Tite que criou esse jogo. Provavelmente. Essa escola que eu tô... Agora a gente tá... É uma escola que o Gohão estudou durante o arco do Buu? Oxi. Pô, mas ele vai com a roupa de saiyadinha, mano. Não dá pra trocar de roupa, não. Ih, ó o Curirinho. Alguém pode me explicar o que de ar se o Curirinho tá vazando na escola? Uai. Eu vou ser um dos patrulheiros do tempo. Muito prazer. Meu nome é Curirinho. Oi, Curirinho. Eu... Meio que já te conheço. Hum. Nossa, já me conheço. Bom, eu tô aqui porque eu posso te ajudar. Eu conheço muitas técnicas diferentes. Se você tiver interesse, é só dizer. Você gostaria que eu te ensinasse uma nova técnica? Uai. Claro, por que não? Ok. Mas primeiro eu tenho que testar você. Vai ensinar a técnica do morto-vivo? Ou Kiansan? Deve ser o do morto-vivo, provavelmente. Daqui o pariu. T. Vamos praticar. Olha que da hora. Eu vou treinar com o Curirinho na sala do tempo. Pô. Mas se eu perder pro Curirinho também... Aí é sacanagem, né? Nunca que eu vou perder pra um careca desse. Parece que o Curirinho ensinou uma técnica nova. Agora, como que eu uso ela, eu não faço a menor ideia. Eu só tô combando porrada no pop, coitado. Eita. Eita. Espera, Curirinho. Calma. Pode me bater. Eu quero saber como é que faz a técnica ao caramba. Oi, ele me jogou pra longe, bicho. Caraca, mano. Porradão. Pegar seu concreto. Sai fora, careca. Vamos daqui. Olha o combo que eu dei. Maneiro. Será que é isso aqui? Eita, caraca, maluco. Nossa, 30 ritmes. Meu. Eita. Caraca, eu joguei ele lá na casa do cacete. O Curirinho, por acaso você quer que eu ligue tua ambulância? Ah, o velho Kaiuxim também tá na porta do colégio. Bem-vindo à academia do patrulheiro. Você deve se tornar cada vez mais forte. Então use a academia e melhore suas habilidades. Tá ok. Você é real mesmo, velho. Vou ter que estudar? Ô, mas que bagulho chato, viu? Eu não acredito nisso. Mano. Uma sala de aula de escola japonesa. Não foi nunca a vez que o Naruto e o Sasuke se beijaram? Ah, parece que na escola tem um monte de outros treinadores que a gente pode praticar batalho mesmo pra poder upar de level. Como, por exemplo, essa garota aí. Que eu nem sei quem é. Aqui eu já vou sentar o sarrar. Toma, toma, toma. Eita. Todo mundo sabe voar. Vai devagar aí, amigão. Não é pra matar também, não. Toma, toma. Eita. Caraca. Uma mulher de porrada tá doido. Toma, toma, toma. Nossa senhora. O escone desse jogo. Mano, ela não encostou nele. Maravilhoso. A gente joga a mulher pra um lado, joga a mulher pro outro. Bum. Sendo sarrafo. Isso é muito errado, pelo amor de Deus. Calma, calma. Nossa senhora. A mão da mulher é pesada, hein. Eu capotei no meio do ar. É sério isso? Ué. Faz me bater. Violência desnecessária. Vai. Toma. Caraca. Toma, toma, toma. Eita. Detalhar, fi. Toma aí, ó. Nossa. Eita. Esse ataque é do vídeo, mas eu sei lá. Me lembrou. Também é muito bom. Agora só um peidinho de égua. Peidinho de égua. Só um minutinho. Ai, ui, ai. Como eu dizia, agora só um peidinho de égua e nós vencemos a primeira estudante do colégio. E beleza, você é expulso do primeiro dia de aula. Legal é que quanto mais batalhas você vence, obviamente mais forte você fica e você pode aumentar os seus atributos. Nesse momento eu tenho seis pontos que eu posso distribuir. Eu tô pensando em aumentar. Eu acho que super explosão de aqui deve ser bem da hora. Eu vou aumentar um pouco também o poder dos meus ataques básicos e da minha vida máxima. Agora eu vou lutar com... Ih, sai bem, mano. ...grandes porcaria. Noma, eu vou samiar esse bichinho na porrada, viu? Toma. Só não deixa ele te agarrar. ...esgoinha do tinhoso. Cês mataram o Yantia. Agora eu vou arregaçar vocês. Toma, toma, toma. Toma, sai bem. Toma, cabeçudo. Toma, toma, cabeçudo. Caraca, muito maneiro o combo. Poderzinho, poderzinho. Tá aqui não, tá aqui não. Com ouro nele. Ih, mano. Não tô deixando ele bater, não. Não chega nem perto. Não tô me irritando ainda. Que isso, filho. É goçã e acabou. Ah, pronto. Só foi falar. Vem cá, vem cá, vem cá, cabeçudo. Era melhor ter ficado quieto. Como, como nele, como nele. Caraca, mano. Deixa ele vir, deixa ele vir. Vem, trouxa, vem. Toma. Ih. Ele cancelou meu poder. Se lascou. Agora vai, hein. Agora vai. Toma. Cancela isso aqui, meu parceiro. Só que vou cancelar seu CPF. Nossa senhora. Olha, me jogou pra longe. Caraca. Vou parar, cabeçudo. Ué. Vem, vem. Vou te sentar o sarrafo, malandro. Toma. Eita. Tá acertado a bem nada. É muito satisfatório dar esses combos. Realmente. Olha, o cabeçudinho tá levando só na coluna. Toma. 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 Agora vai terminar. Toma. Esse combo aqui é gostoso. Saiba a mente tá com quase nada de vida. Não quer saber, ó. Toma mais um combo. Caraca, maluco. Você tá vivo? Ah, mentira. É, isso é um forte, tá? Isso é um forte aí. Acabou. Mas, Jego Sam saiu com a vitória. Maneiro, maneiro. Porque se eu fosse de Antia, pra carniça de um Saiba Nen, pelo amor de Deus, né? Ô, meu Deus do céu. Não acredito que eu vou ter que subir essa escadaria lazarenta tudo de novo. 100% de grau. Eu fico sem folha no caçamba. Mas, olha só. Aí, aí. Ih, é o Piccolo. Se não é o abatacão mais famoso de todos. Piccolo Dai Maô. Ah, outro tolo que quer treinar comigo. Espero pelo menos não perder meu tempo com você. Isso acha pouco, hein? Se você conhece a história da Terra, sabe quem eu sou. Ih. Se você quiser aprender a lutar, eu ajudarei. Mas não pense que será fácil, moleque. Se quiser treinar comigo, ou ficará mais forte. Ou morrerá. Não há terceira opção. Pior, pior que eu acredito nisso, mano. O cara não teve pena de uma criança, que era o Gohan. Quem gerou esse cara aí. Não, então, né? Não. Não, da hora, galera. Vamos treinar com o Piccolo. Primeiro o curirim. Agora o abatacão. Meu Deus do céu, já me derrubou. Calma aí, amigão. Vai devagar com a dor aí, ó. Toma. Ei. Saiu voando. Tomou, tomou. Tomou, metadeira. Caraca. Nossa, ele bateu. Para, Pico. Para. Sem violência. Para, cabeleza, não que é mole. Vai. Vai. Tomou, tomou. Deixa eu carregar um poderzinho e soltar nele. Ih, a mané. Caraca, mano. Me dá muito uma surra agora. Toma, toma. Aqui é jegossã, meu parceiro. Super saiyade lendário. Toma. Botei o Broly pra chorar no banho. É mentira. Vem, 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 vem. Toma o chumbo grosso. Toma. Caraca, maneiro, mano. Vai cair não, vai cair não. Volta aqui. Mas vai cair, né? Então, você toma chumbo grosso aqui de cima mesmo. Aê. Ih, já foi lá embaixo. Era só um treinamento que se o Piccolo quisesse, ele amassava o meu crânio. Caraca. É, o seu de verdade. Caraca, maneiro, mano. Por acaso? Bom, parece que eu tenho que entrar aqui porque o Senil Caioxin me chamou de novo porque parece que houve mais uma alteração na história na linha do tempo. Iiii. A audição. Essas mudanças na história não param de ter fim. Ah, olá. Você chegou na hora certa. Alterações na história foram feitas em múltiplas eras. Sua ajuda seria muito bem-vinda. Por favor, não nos decepcione. Chá comigo, senhorzinho. Então, ao momento em que os Saiyajins atacaram a Terra e o momento em que os Terracus partiram para o planeta Namek. Ah, galera, posso escolher entre duas alterações que rolaram na linha do tempo. A história da Terra, que é quando o Nappa e o Vegeta chegam e enfrentam o Goku, o Piccolo e até mesmo o Gohan. E a história do planeta dos Namekuseidin. Vamos começar, então, pela história da Terra. Será maneiro. Uma opção adicional que eu só descobri agora é que não é que o pergaminho é do tinhoso. É que quando sai uma energia do tinhoso do pergaminho, isso significa que houve uma mudança na história original do Dragon Ball Z. E a gente, obviamente, precisa consertar. Que é tudo eu nessa jossa. Nó, que da hora. O Nappa e o Vegeta também estão com essa força corrompida. que tá bufando eles. Não, acho que é só o Nappa, né? Vou ter que lutar com o Iante, com o Curirim, com o Tejihan. Nós vamos tudo morrer. Calma, Nappa, calma. Eu sei que você tá bufado, mas vai devagar. Simbora, rapaziada. Calma, Videl. Nossa, juntou todo mundo pra cima do careca. Ei. Ô, bora, galera. Ó, já vou começar atacando. É, só ele que tá batendo. Vai fugir não, Nappa. Vai, 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 vai. E é todo mundo em cima do careca. Devagar pra ele não, filho. Simbora ele, rapaziada. Ah, mas o certo era isso aí, mano. Era todo mundo juntar em cima dele, né? Um por um indo não, pô. Segura que eu vou combar. Toma. Boa. Ei. Galera, 32 acertos seguidos. Vai, vai, vai. Nas costas, nas costas. Pra entortar a coluna. Eita. Vai ter que fazer fisioterapia, amigão. Toma. Vai, 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 vai. Caraca, maluco. Não para não, não para não. Não para não. Chumbo, chumbo, chumbo. Caraca, maluco. Chega o Sam junto de Piccolo e Antia. Tente de Angor e Linho. Porra, criança. Todo mundo em cima do Napa. Que que é isso aqui? Vai dar, não? Segura ele lá, galera. Segura ele lá que eu vou soltar um combo. Boa. Nossa, que coisa sem querer. Tô chegando com o circuito, toma. Mas é claro de todos os personagens. O lixo do Yantia já tá quase morrendo. Já tá morrendo. Eu vou te salvar. É porque ele é o primeiro que vai de base, né? Então meio que faz sentido dele, né? Tá quase partindo. Falou, carecão. Toma um combinho gostoso aqui, ó. Não, não, não. Eu apanhei. Toma aí, careca. Caraca. Quase lá. O Napa já foi. Eita, peraí. Ué? Quem é esse que tá enfrentando o Goku? Hã? É o Braddock, o pai do Goku? Não, não é o Braddock. Não é o Braddock. Eu esqueci o nome desse cara aí, mas é um outro personagem que é de um filme. Eu esqueci agora o nome desse personagem. Eu sei que não é o Braddock, tá ligado? Eu sei que não é ele, mas... É um outro maluco aí que parece o Goku, tá ligado? Eu só esqueci o nome dele agora, que eu não lembro do filme. Mas eu sei que é de um filme, tá ligado? Que ele come uma fruta aí e aí fica forte pra garar. Ah, eu e o Goku, acho que ele come essa fruta também. Deixa eu ver se agora não dá fruta, não sei lá. É uma parada assim. Ih, não viu tudo. Não, não é. Não, não tem. No filme sim. Caraca, maneiro esse negócio dele. Ei, 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 ei. Nossa. Agora eu vou ter que ir pro hospital. Toma, toma, toma. Toma. Peiba. Lá vai. Fumo grosso. Toma. Nossa. Pera aí, pera aí. Quase lá, quase lá. Só um minutinho. Oi, eu não entendi. Foi nada. E aí, Goku? Nossa, o maior seu fã, filho. Ah, o Napa tá vivo ainda, ó. Tá meio pelado. Ó quem voltou do cagote. O Vegeta. Nossa. Curirinho gorando todo cagado. E aí ele chegou o Goku, né? Dá uma sova no Napa, mas não tá sozinho dessa vez. Vambora, galera. Ih, meu amigão, sem armadura. Ah, só não entendi por que ele vai ajudar. O Goku chegou, então não tinha por que ajudar, sei lá. Enfim. Vou pegar essa sua dorsal aí, vou moela todinha, ó. Vamo aí, ó. Ei, 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 ei. Beiba. Do outro lado, meu parceiro. Do outro lado. Nossa, quase que ele me bateu. Eu teleportei na hora certinha. Nossa, mas que combo gostoso que eu tô fazendo aí. Toma, pera, velho. Caraca, mano, maneiro. Bora, ó. Que delícia. Ô Goku, você pode ajudar aqui, viu? Seu inútil. Será que ele tá enfrentando o Vegeta? Deve estar enfrentando o Vegeta, talvez, sei lá. O Goku não tá lutando comigo. Ele deve estar com o Vegeta, não é possível. Tá, vambora. Vamo focar no Napa primeiro, que provavelmente a gente vai ter que enfrentar o Vegeta daqui a pouco. Pode ir não, pode ir não. Mano, eu dei um chute na bunda dele. Toma no peito. Afundou o tórax. Vai, 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 vai. Você tá passando vergonha que você não tá ligado não, amigo. A dó dessa chumbada grossa aqui, ó. Meu braço é uma K-47. Você quer lá pro Goku? Goku queou? Ô meu Deus do céu, levaram o Goku. Ô Napa, eu vou ter que te levar bem rápido aqui. Eu acho que o Vegeta deu uma surra no Goku. É. Onde é que tá o Goku agora? Ele tá aqui embaixo, ó. Caraca. Meu Deus do céu, o Goku, o que fizeram com você, meu filho? Tem como recuperar a vida dele? Ô, ô. O Vegeta tá aqui. Sai, Vegeta, pera aí. Eita. Ô, é. É, tem que brigar com o Vegeta. Na história original isso não acontece. Não acontece mesmo, não. Vai sobrar ninguém pra contar a história, o Diego Sam. É o super saradim lendário. Ih, o lendário ia levar uma surra do Vegeta aí. Vai, 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 vai. Bota pra chorar no banho. Vegeta, você vai apanhar demais de mim, meu parceiro. Vem, 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 vem. Quando você chegar pertinho de mim, vou soltar o meu poder. Ih, não deu tempo. Meu Deus, eu perdi mais. Eu que apanhei, quer saber, ó. Chega de gracinha. Cansei de ficar me exigindo. Eu não sou o Gohan adolescente pra fazer besteira. Então, ó. Toma. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa. Ai, 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 ai. Caraca. Nossa. Bom, bom. Só que a gente já sabe, né? Vegeta vai virar um macacão. Só que ele vai usar o poder esse que ele tá recebendo. Tá alterando a linha do tempo. Ah, o que o Nava tá fazendo aqui? Você não morreu ainda, não? Ué. Eita. Ih, caraca. Que loucura. Boa. Ei. Cara, que da hora, velho. Que da hora. Maneiro pra caraca, meu irmão. Você consegue, meu filho? E o Nava ainda? Ah, lógico que. Já é gostando. Tá vivo também? E vai. Nossa senhora. Como é que eu solto esse poder aí na batalha? Nossa, galera. Já era pra vocês dois, galera. Arrivederci. Sayonara. Ei. Aquele abraço. Volta pro espaço chorando. Eu não podia jurar que agora eu ia enfrentar o Vegeta gorilão. O Osaru, é. Você não espera pra molhar o bico também, né? Ô, abobado. Ué. Agora ele vai virar o gorilão. O Osaru. Pô, mas o Nava ainda tá vivo, mano. Tem tudo errado aí. Ah, ele vai criar a lua falsa, né? É. E... Isso é muito apelo. Ih, os dois. O Nava vai virar gorila também. Ué. Vai ser um gorila careca. O Nava virou a gorila? Não, pô. Ele não vira. Ele morre antes. O Vegeta mata ele, pô. Essa história tá meio esquisita, hein? Tá meio zoado isso aí, esse jogo aí. Enfim, vamos lá, né? Vamos que vamos. Caraca. Agora é um... Eu juro que o Nava ia virar um gorilão careca, manhã. Você ia ficar todo... É igual aquele... É um arco ali da Liga da Justiça, onde o... O gorila grod ali, ele lança um bagulho lá de uma máquina que ele... Inventou, aí todo mundo se transformou em gorila. E o único que ficou... É, virou um gorila careca foi o Lex Luthor, tá ligado? Sem pelo nenhum no corpo. Eu imaginei que seria alguma coisa do tipo, tá ligado? Macaco pra cada um. Eita hora, galera. Vamos enfrentar dois Osaru bufados. Caralho. Bora, galera, bora. Primeiramente, a gente tem que quebrar a defesa dele, reduzindo o vigor do Napa. Ah, tá. Pegar na cauda dele. Ah, tá. Eu entendi que isso não foi intencional, mas ao mesmo tempo é muito estranho falar isso, sei lá. Pergunta, tem que pegar na cauda dele pra enfraquecer ele, mano. Ui. A porrada na cauda dele primeiro. Vai, 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 vai. Comba. Para de andar, filha da mãe. Seu rabo anda junto. Tá, então vamos acertar o rabo dele de novo. Sai da frente, macacão. Agora, eu tenho que acertar a cabeça dele? Tá, agora tem... Ah, agora sim é o combo, ó. Quando ele tá com a mão na cara, quando tem que acertar, tá vendo, ó? Vai, 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 vai. Boa, beleza. Agora ele recuperou a força dele, mas pelo menos a gente conseguiu tirar um pouco de vida. Parece que agora eu tenho que acertar a nuca dele. Ou seja, eu continuo tendo que acertar ele de costa. Desse jeito aqui. Pronto, derrubamos ele. Agora é combar. Ih, caraca, ouvir. Volta, volta, volta. Senta a porrada. Isso, boa, 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 boa. Isso, Goku, bate também, Goku? Boa, meu garoto. É mais rápido. Fazer levando ele. Foi, levamos. Levamos Napa, o Zaru. Levou, não. Levou é uma sova. Não levamos um pouco de carinha nenhuma. Ele da mãe que tá com um peidinho de vida. Vamos embora, galera. Ei. Você já jogou o Lúcio. Caraca, mano. Você jogou a pedrada em mim. Nossa, bicho. Imagina se pega no olho. Toma, toma, toma. Não, taca a pedra em mim, não. De novo, a gente tem que abaixar a defesa do Zaru Vedita. Ih, morreu. Falhou. Caraca, acabou também, né? Vamos de novo. Napa derrubado. E agora é contra o Vedita. O problema é que eu tô quase morrendo. Ah, mano, eu não vou durar nada. Sai, Vedita, sai. Você vai me matar. Você vai atacar o Pedrão. Vai, bate, bate. Bô, 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 bô. Nossa senhora, mano. Ele é muito forte. Cara, ele é forte pra caraca. Ele é muito abelão. Sai, 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 sai. Ele não fica tempo. Tô tentando acertar ele pelas costas, mas tá difícil. Tá muito difícil. Caraca. Derrubou eu de novo. Mano. Voltei pra minha linha do tempo todos escurraçados. Caralho, não dá não, mano. Mas foi pra uma boa, Carlos. Porque como eu pei de level, eu tenho seis pontos de atributo que eu posso distribuir. Eu pensei em colocar tudo nos nossos ataques básicos. São basicamente os chutes e socos que a gente dá. Eles estão realmente muito fracos. Pronto. Eles pularam de um pra sete pontos. Caraca. Minha mão vai ficar um pouco mais pesadinha a partir de agora. Uma outra coisa que eu não tinha feito é adicionar um atalho que me permite utilizar as cábulas de recuperação de vida. Ah. Bora sim. Bora voltar pra porrada aí, meus macacos. Bora, Medita. A terceira vez da sorte. Só que dessa vez, amigão. Minha porrada tá mais pesada, hein. Quer saber? Eu vou começar atirando de longe. Pra que eu vou ficar perto dele, tacando pedra nos outros? É. 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 Caraca, mano. Tô voltando pra batalha, amigão. Vamos quebrar a defesa dele primeiro. Vai, 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 Goku. Vai, vai, vai. Não, sem pedra, sem pedra, sem pedra. Uta. O que que é isso? Quantas pedras tem nessa jossa? Eita, ainda acertou, mano. Quem briga com você na história é o Goku. Só um kit mosquitando. Vai. Nossa senhora. Eu sou com raio pela boca. Imagina o bafo que tá. Lá vem pedra. Lá vem pedra. Cuidado. Pedra é covardia. Taca a mãe. Toma, toma, toma. Vou dar covardia aqui. Toma, isso. Beleza. Caraca. Nossa. Caraca, mano. Ele ainda acertou, mano. Já tinha morrido já se não tivesse usado a recuperação. Eu vou poder de morrer agora. Alguém liga pra ambulância. Sai, macacão. Sem pedra. Toma mais um poderzinho aí, ó. Toma, vai, 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 vai. Boa. Pô, mas ele não atordou, não? Esse Vegeta é muito roubado. Nossa, o Goku tá quase derrubado. Não. Eu apanhei também. Péssima hora pra apanhar. Olha que da hora. O Goku soltou o Kamehameha. Sai, 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 sai. Futs. Ih, rapaz. Toma, vai, derrubei ele. Vai, 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 vai. Tô duf, tuf, 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 tuf. Futs. Sai, 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 sai. Ele vai explodir de novo. Cadê o Goku? Cadê o Goku? O Goku? O Goku? O Goku? Deixa eu exustar você, meu filho. Oxi, eu não tô conseguindo salvar o Goku, não. Ah, mentira. Eu não vou conseguir ressuscitar ele. Ô, Goku, levanta aí, amigão. O que é, mané? Você não terrotar ele? Eu não sou eu, não. Eu tô sozinho nessa. É sério mesmo? Ô, meu Deus do céu, mas eu tô... Caraca. Então, vambora, né? Toma aí, ó. Chumbo grosso. Caraca, mané. Sem pedra. Sai. O negócio é ficar longe dele e ficar soltando esse poderzinho. Até eu acabar com toda a defesa dele e poder bater nele normalmente. Eita, como é a derrota? Ei. Mentira. Virou na última hora, me acertou a pedrada. Caraca. Eu tô sem poção. Ah, mentira. Ferrou. Eu tô sem poção. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Lascou. Eu achei que quando eu usava a porcaria da poção, eu colocava todas as poções que eu tinha e não só uma. Por que que veio só uma poção? Eu tinha mais poção. Caramba. Putz. Lascou. Nossa. Caraca. Olha pra minha vida, velho. Olha pra minha vida. Calma, calma. Calma, Vegita. Para. Vai, 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 vai. Porra, derrubei ele. Ah, mas não vai dar tempo. Não vai não, vai não. Eu vou acabar com a barrinha dele. Caraca, ele é muito roubado, mané. Ué? Todo mundo. Ué? Todo mundo não, né? O Tenchi Han e o Yanti continuam a morrer. É. Normal. O que vai rolar agora? Mano, eu tava com um peidinho de vida. Me diz que eu tenho esperança de vencer. Ih, não, não. Eu tô com nada de vida. Você cesou, meu irmão. Já é. Ah, mano, não vai dar. Não vai dar. Vai não. Caraca, mano. Nossa. Eu tô com o reto mais apanhado de vida. Mano, o Vegeta não dá não, mano. Eu vim aqui nessa lojinha e eu vou comprar umas três porções dessa. Não. Quero ver se eu não derroto esse macacão lazareno dessa vez. Cheguei à conclusão que é muito melhor ficar só de longe, soltando combo atrás de combo sem parar. Olha lá, lá. Eu fico seguro, tomo menos dano e tiro muito mais vida dos macacão. Caralho. Eu só tô combando atrás de combo. Aí eu aproveito que ele tá lá distraído com o Goku. Não tá mais, que agora ele tá vindo na minha direção. Só porque eu falei. Tá, mas beleza. Só que eu atraso a pedra aqui, ó. Tá safe. Não vai acertar essa pedra não, amigão. Aí, ó. Ele vai atrás do Goku de novo. E aí, ó, pro vento, ó. Já volta a chumbar grosso nele. Aguenta aí, Goku. Não vai morrer de novo, não. Quem tem que vencer ele é você. Não sou eu, não. Você não paga o nome do Goku. É isso aí, porra. Abaixou a defesa dele. Eu não gastei uma poção sequer. E a gente já foi pra cena onde o Kuririn e o Gohan aparecem de novo. Tô falando que Dragon Ball Z é uma batalha de covardia. É só ficar de longe tacando poderzinho. Pra que chegar perto e trocar soco? Vai, 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 galera. Vai, 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 galera. Eu sou de quatro, hein? Pelo amor de Deus, gente. Soco com um gorila, literalmente, pô. Isso, isso, isso. Vai atrás de outro. Vou ficar combando poder e é só isso que eu tenho pra hoje. Isso, isso, isso. Eita, caraca. Mano. Tem uma pirueta no céu. Nossa. Vamos lotar de vida. O Goku não pode dizer o mesmo. Pronto. A defesa dele caiu. E agora, mano, é chumbar especial atrás de especial. Caraca, mano. Vai dar tempo de derrotar, mas eu acho que na próxima a gente consegue. É, se eles não morrerem, né? Pois é. Rápido, rápido, rápido. Corta só um pouquinho. Pô, eles não fazem nada, mané. Por que que eles não mandam o Kamehameha de longe, mané? Pelo menos. Agora é só chumbar. Só chumbar. Bora, gente. Todo mundo bate nele. Vai. Mais um especial. Foi. Aí. Caraca, mano. Cortamos o rabo dele. Ainda tem a parte que o Gohan vai virar o Zaru. É. Mas eu não sei se vai rolar isso aqui. Eu espero que eu não, porque eu tô de saco cheio do Zé Bigode. E essa turminha da pesada vai aprontar agora, hein? Será que o Vegeta só vai fugir? Eu acho que ele só vai fugir. Ah, Curirinho. Sério mesmo? Você? Não, não, não. O que foi agora? Ah, isso mesmo. É que eu tenho que manter a história como ela foi. O Vegeta conseguindo fugir. É, o Yadirob não aparece aí. Ele ia ser morto e mudar a... Aí não apareceu o Yadirob. Foi o Yadirob, né? Assim que fala, se não me engano. Que corta o rabo do Vegeta. Não apareceu em nenhum momento aí. Só apareceu o rabo dele sendo cortado. Só isso. História. Não. Ele fez o papel do Yadirob nesse caso. Nó, que da hora, velho. E aí o Vegeta foge. Como aconteceu na história. Desse jeito. E como um patrulheiro do tempo, o meu dever não é fazer justiça ou derrotar o mal necessariamente. É só fazer com que o fluxo original do tempo permaneça intacto. Só isso. Ah, rapaziada. Lembra da loja de roupas que a gente visitou no início desse vídeo? Ela tá finalmente aberta. Finalmente agora. E ela está pelo menos um pouco mais parecida com o Goku. Embora esse kimono que eu tô usando agora, na verdade, seja do Yadirob. É, isso que eu ia falar. Pô, e aí na... Coisa horrorosa, mano. Botou um kimono com a calça leg do Vegeta. Que porcaria é essa, bicho? Mas essa foi as aventuras de Jego-san. Mano. A famosa, maravilhosa, incrível série. Mano, mano. Jego-san ajudou a derrotar Raditz, Nappa, Vegeta e essa dupla na sua forma ousadora. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, essa foi a minha forma humilde, mas singela, de homenagear esse trabalho incrível, maravilhoso, de um criador incrível e maravilhoso que foi o Akira Toriyama. Akira Toriyama, você marcou uma geração, vai continuar marcando gerações com suas obras maravilhosas, que serão eternamente atemporais. no coração de todo mundo. Muito obrigado por tudo que você fez por todos nós. Rapaziada, obrigado por assistir esse vídeo, dê seu like, até a próxima, falou e fui. Valeu, uau. Tamo junto, Jezão. Bom, gente, tá aí, esse daí foi o Jazz Ghost, o nosso Jego-san, né, trazendo para nós aí um pouco do jogo do Dragon Ball Xenoverse 2, né. Cara, ele me deixou até com vontade de jogar esse jogo aí, tá ligado? Vou dar uma olhada depois quando tá no Steam. Provavelmente tá caro, mas eu vou ter que, sei lá, vou dar uma olhada pra ver se por um acaso dava pra comprar. Eu gostei do Steam do jogo, me lembrou até um pouco do Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que é o que eu mais gosto, tá ligado? Não é aquele que fica dividindo a tela, eu não sei se é o... Eu acho que é Dragon Ball Budokai 3, eu lembro que só tinha Budokai, não tinha Tenkaichi. Eu sei que Tenkaichi ele tem aquele, meio que divide a tela, uma parada assim, tá ligado? Não é desse que eu gosto, eu gosto daquele que é, tipo, sem divisão de tela, esse daí que eu acho maneiro. E, tipo, cara, eu curti demais esse jogo aí, como eu falei, mas também a homenagem que ele fez ficou muito da hora, né, foi uma homenagem, de certa forma, diferente, né, que foi pra prestigiar aí o trabalho do Akira Toriyama, que ainda tá dando o que falar, né, foi uma morte bem repentina. Eu acho que ele tinha 68 anos, eu não lembro agora a idade dele, se eu não me engano tinha 68. Assim, ele já, embora já estava na fase de idoso, mas não era aquele idoso avançado, né, porque, tipo, eu já considero bem idoso mesmo, lá pros 80 e poucos anos, quase 90, tá ligado? E não era o caso dele. Como eu já falei e repito mais uma vez, que Deus o tenha, eu não vou ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, porque o que eu tinha pra falar com relação a isso eu já falei, né, eu só quero, eu só quis prestigiar junto com vocês aqui. Um pedido que vocês fizeram também nos comentários, outros membros também pediram, enfim, eu vi esse vídeo aí também por isso, tá? E, é claro, deixando aí os meus pensamentos pra família dele, e que Deus o tenha, tá? É isso, gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, se quiserem mais algum vídeo do Jazz Ghost aqui, deixa nos comentários aqui do vídeo, tá bom? Comenta aí qual é o vídeo específico dele que vocês querem que eu assisto com vocês, tá bom? Até a próxima, e valeuá! Tchau, tchau, tchau!